Música Departamento Estadual de Trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias realizaram nesta quinta-feira a segunda operação de fiscalização dos desmanches no Estado. A Força-Tarefa retornou à Avenida Sertório, na Zona Norte de Porto Alegre, para vistoriar empresas que atuam no ramo sem o registro no DETRAN exigido pela Lei dos Desmanches. Neste desmanche de hoje aqui, nada é regular. É muito importante a estação e ela vai continuar em todas as cidades do Rio Grande do Sul, aonde houver um desmanche irregular. Nós queremos, ao mesmo tempo, diminuir, reduzir roubo e furto de veículo e ao mesmo tempo incentivar a atividade legal dos desmanches que são regulados, e legalizados dentro do DETRAN. Peritos do IGP trabalharam na identificação da procedência das peças. Nós temos equipes aqui da perícia na área de inteligência e também um perito especialista da área de identificação veicular. Já no local, o perito analisa essas peças, para depois, no caso de ser constatado, para que possa se comprovar que realmente essa peça ela é procedente de um veículo roubado, um veículo furtado. O Rio Grande do Sul possui hoje 212 empresas de desmanches registradas e mais de 100 em processo de regularização. O Rio Grande do Sul possui hoje 212 empresas de desmanches 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 de des